Gente, por favor. Mas tem que ser de... Tem que ser de frente. De frente? De frente ou de costas? De lado. De costas? De lado. Fica aí. Eu não sou a posição. Você ataca um pouco de mim. Fica aí. Tá, vem cá. Porque a gente não começou isso ainda. O quê? Tem que esperar a dona Buena? A gente tem que esperar o... O Leon, o Leon. Vai, mano. Ele tá no escritório? Ele tá no escritório? Quem? O Leon? Ele tá fazendo. Só comprou uma bicicleta pra ele. E a desculpa dele era que ele tinha dinheiro em passagem. Ele só comprou uma bicicleta. Mentira. Comprou. Mas olha só, eu também vou tentar com a bicicleta. E aí? Mentira. Verdade. Mas ele vai vim com o case, com tudo? Ah, é só o iPad, né? Olha só, eu também quero uma bicicleta. E aí? Então ele vai. A gente vai fazer isso daqui? Tem ali no telefone? A gente vai fazer uma telegrafia até ele chegar. E eu queria ir lá em uma bicicleta. É, eu ia falar isso, né? Só vamos fazer aqui uma bicicleta. Vou usar uma bicicleta. Tá escura, Lini. Por isso eu tô falando. Essa júlia precisa de recente. Ué, tu só clareou o cabelo? Tu não pintou o cabelo, não? Escureceu. Tu escureceu de novo? Vai, escureceu da outra vez. Mentira, gente. Eu não pintou duas vezes pra bicicleta. Mas por que, Pio? Com a tita que tu levou e escureceu? A mulher do salão que eu tive lá. O salão do... Ah, tá de sacanagem. Vai. Posição. A hora também acabou ali. Vou esperar. A faixa mais um pouco pra lá. E o santo que escoce cometeu o rabo. Posição. O salão do salão do salão do salão. O salão do salão do salão do salão. O salão do salão do salão. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não se esqueça de ir mais minha Deus Aos chegam e as mãos não tem низ Não se esqueça de ir mais tuas Não se esqueça de ir mais minha Deus Não se esqueça de ir mais minha Deus Aplausos